Fala aí pessoal, muito boa noite para mais um plantão de dúvidas PyTools. PyTools é o segundo módulo aqui do Python Pro, um módulo que eu chamo de intermediário, e você pode ter acesso, eu vou deixar aqui o link para o PyTools aqui embaixo, módulo intermediário que você consegue adquirir hoje. Vou deixar também o link para o primeiro, que é o Python Buds com a programação básica de Python procedural e também o orientado a objetos, vou deixar aqui embaixo. Esse plantão é exclusivo, a participação ao vivo e o envio de dúvidas para quem faz parte aqui desse segundo módulo que se inscreveu, mas a gravação eu coloco sempre aí no vídeo do YouTube e mando para o pessoal. Então, se você tiver interesse em participar ao vivo e mandar suas dúvidas aqui sobre o curso e você estiver inscrito, obviamente você consegue acessar o fórum agora e colocar lá a sua dúvida. Bom, eu vou fazer aqui um share screen, me avisem se vocês estiverem vendo aqui, por favor. Deixa eu voltar só aqui a interface do BlueJeans para eu ver o share screen. Então, esse daqui é o tópico, que tem acho que umas duas ou três semanas que eu coloquei aí essa funcionalidade de permitir que tanto os membros do Python Buds, que é o primeiro módulo, quanto o do segundo PyTools, consigam acessar pelo menos a categoria respectiva aos cursos e consigam mandar as dúvidas aqui. Então, eu criei esse tópico para concentrar as dúvidas do plantão e a Mari Lívia mandou uma dúvida sobre um assunto do PyTools. O PyTools são todas as ferramentas para você conseguir fazer um projeto profissional em Python. Então, o Git, Git, Pip, Virtual Envy, instalação e criação de pacotes, tem lá também testes automatizados com PyTest, Mock com AlibMock e o Pip Envy para gestão de dependências. Mas a pergunta aqui da Mari Lívia foi que ela, assistindo a aula, tem uma aula lá sobre fazer o setup do integrador, do servidor de integração contínua, que é o Travis. Ela falou que criou o projeto, incluiu as configurações do Travis, mas não tem certeza se ele está funcionando, porque também não codou nada no projeto. E aí eu falei, beleza, esse é um assunto interessante, faz todo sentido, porque uma das aulas que tem lá é sobre a configuração do Travis. E aí eu pedi o repositório dela para dar uma olhada e, como eu estava falando aqui para o pessoal, antes de começar a gravação, eu não vi antes o repositório dela de propósito, porque isso que é o interessante de live, a chance de dar merda. Então, deixa eu só fazer o login aqui no GitHub. Eu tinha desligado meu computador. Usuário. Senha. Assunto importante que agora, eu estava falando aí com o River, entrei para o grupo que usa óculos agora para trabalhar, estou com meio grau de astigmatismo em cada olho, e aí agora não tem jeito. Para trabalhar, estou precisando para não me dar dor de cabeça. Entrei para o grupo da galera de óculos aí, não sei se vai dar um ar de mais nerd aí durante as lives, mas enfim. Deixa eu procurar aqui. Autenticação em dois passos sempre que possível, amiguinhos. É o que eu estou colocando aqui agora. Estou fazendo autenticação em dois passos no Git para ficar seguro. E aqui está o Git. Deixa eu copiar aqui o link da Mari Lívia. E aí, isso é uma coisa que você aprende no curso também, né? Mexer com o Git faz parte. Opa! Não é exatamente aqui que eu quero que você abra, mas sim na outra aba em que eu estou logado. Vamos ver aqui. Então, isso é uma coisa que você aprende também a mexer ali no curso, nesse módulo do PyTools, que é mexer com o GitHub. Então, isso daqui é o início da configuração do projeto da Mari Lívia. A única observação que eu já faço aqui é que tem um ponto ideia aqui. E aí, a questão do ponto ideia é que são as configurações do editor. E ele costuma ser sempre diferente de acordo com o desenvolvedor. Então, não é boa que esteja aqui. Depois vou mandar até um PR para a Mari Lívia, né? Mas vamos lá para a parte a jato, que é a contribuição em projetos open source, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu quero mexer no projeto da Mari Lívia e eu não tenho permissão para mexer, eu tenho que fazer o chamado fork. O que é um fork, né? Vai ser a criação de um repositório remoto que vai ser a cópia do repositório da Mari Lívia. Então, ele vai criar este repositório remoto na minha conta, no caso, por isso que vai ficar aqui, Renzo barra simulador. E aí, como esta é a minha versão, aí eu tenho a oportunidade de mexer aqui nesse... De editar aqui esse... De alterar, porque aí é o repositório meu, é o meu remoto. Então, beleza, já vejo aqui que temos o Travis.yml configurado e tem aqui o script do Flake8, mas realmente a Mari Lívia só instalou, só instalou aqui o Flake, mas não usou. Então, por isso que ele não está fazendo nada, tá, Mari Lívia? É porque eu não sei o quanto você avançou aí nas aulas do PyTools, mas em princípio ele não está fazendo nada por conta disso. De toda forma, nós vamos já fazer uma configuração aqui a jato do Travis, porque veja bem, o Travis que a Mari Lívia configurou é o Travis dela, né? Então, está conectado com o repositório remoto dela, que é o Mari Lívia barra simulador, e não com o meu, que é o do Renzo. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar lá no site do Travis. O Travis CI, esse aqui mesmo. Vamos fazer o sign-in with GitHub, que eu já estou logado mesmo. Já entrou. Alguém me falou que uma vez teve problema colocando fork aqui no Travis, né? Vamos tentar aqui mais. Filter repositories. Como é que foi o nome? Simulador. Está aqui esse? É, barra Renzuene, barra simulador. Vamos já dar um ok aqui, ó. Maravilha. Então, o Travis aqui passa a pegar, e aí eu consigo fazer os testes. Os Travis são ótimos. Os testes para ver se vai funcionar aqui o projeto da Mari Lívia. Bom, configurado o Travis, o único ruim é que talvez o meu vá apontar para o dela, né? Eu não vou alterar isso, eu vou deixar, mas a gente só vai verificar se o Travis vai estar rodando aqui para o meu repositório. Bom, vou copiar aqui. O link, obviamente, vem da minha conta. Veja aqui que é do Renzuene. Então, eu vou copiar aqui esse link. E eu não vou... Eu não vou... Chamar aí esse código direto do PyCharm, porque a Mari Lívia comitou o ponto ideia. E aí eu não quero que o ponto ideia dela já passe por cima do meu, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou entrar lá na minha pasta de projetos. Vou clonar aí esse... Opa! Vou clonar esse repositório. Então, comando de clonar. Vou chamar de... Mari Lívia... Apesar que eu gosto sempre de colher também a música. Mari Lívia... Traço simulador. Vamos... Opa! Ah, é git clone, né? Se não, não funciona. Então, git clone. Então, maravilha! Já clonou. Só que se eu der o... CD... O... O LS menos A, eu vejo que... Ih, tem... Ah, tá! Porque eu não entrei no projeto. Aí, realmente, vai mostrar mais coisa ainda do que eu esperava. LS menos A. Eu vejo que tem lá o ponto ideia, né? Então, a primeira coisa que eu já vou fazer aqui no da Mari Lívia... É passar o Serol nesse cara aí. Então, RM menos RF... Ponto ideia. E lá na aula do PyTools, eu mostro como globalmente ignorar o ideia no seu computador. Porque se você for ficar colocando todos os arquivos de editores que todo mundo do time usa... Daqui a pouco você tem um milhão de arquivos no git ignore. Então, Mari Lívia, se você já chegou aí, eu não sei porque eu não acompanhei. Se você já chegou, peço para dar uma olhada nessa parte da aula. E... Ah, Mari Lívia está aí. Então, depois dá uma olhada nessa aula que, se eu não me engano, lá eu ensinei como globalmente ignorar o ponto ideia. Porque senão ele vai zoar aqui com o meu PyCharm. Agora que eu removi o ponto ideia, aí beleza. E agora eu vou... Agora sim eu vou abrir esse projeto com o PyCharm. Vamos ver aí. Já devia ter aberto para não tomar o tempo de vocês aqui na gravação para isso. E eu também quero pegar uma colinha. Eu já pego a colinha aqui. Eu já vou abrindo. O PyCharm vai demorar um pouquinho porque eu estou fazendo share screen. É... GitHub. Tem aqui o... O próprio link. Também é... O repositório do curso, ele é aberto. Eu acho que... Eu não lembro se era LibPythonPro. Eu acho que foi esse o nome do repositório que eu uso lá no PyTools. Só que eu não quero entrar no Pools. Aí está abrindo aqui o PyCharm. Vamos entrar no ponto Travis aqui. Então veja, mais ou menos parecido então. Linguagem Python. Ó, 3.7. Aqui a instalação do PIP Envy. Na verdade, utilizando o PIP. Né? E aí depois o PIP Envy para fazer o Sync Dev das dependências. Pode ser que você não tenha chegado ainda nesse ponto, Marilívia. Se não tiver, não tem problema. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu... Fechar aqui esse projeto. E aí vamos abrir um novo projeto. E vai ser lá o... Tá no Renzo, mas é em PyCharm Projects. E aí o Marilívia Simulador. Vamos dar um Open. Marilívia, pode confirmar se você, por enquanto, só utilizou o PIP e o Virtual Envy? Porque no início do projeto, no início do curso, eu sei que eu usei o PIP e o Virtual Envy. O Virtual Envy é até bom, porque muita gente ainda usa. Mas hoje em dia o pessoal está optando pelo PIP Envy. Apesar que agora eu estou na dúvida que tem um pessoal que ainda está utilizando muito o tal do Poetry. Oi. Então, eu só instalei o PIP Envy mesmo. Ah, então você foi pelo PIP Envy. Maravilha. Isso. Então vamos... É, tem até o PIP File aqui, né? Então, deixa eu ver aqui qual que é a versão. Python 3.7. Sim, tem o instalado. Tem até o Flake, etc. Então, vamos criar aí esse Virtual Envy. Eu vou desativar o Virtual Envy, porque nessa versão do PyCharm ele ainda ativa o Virtual Envy. Não faz sentido quando você está trabalhando com o PIP Envy. E aí eu vou PIP Envy install. Na verdade, eu acho que se eu desse um sync aqui, ele talvez já fosse. Vou até tentar aqui. Um sync menos D. Deixa eu ver se ele instala, se não tiver. Eu acho que já sim. Nem precisava o menos D, ela não tem dependência de dev. Apesar de estar usando o Flake 8, está tudo numa só. É. Depois você tem que dar uma olhada até, Marilívia, porque o Flake 8 costuma ser dependência de desenvolvimento. Então, o ideal é instalar com o menos D, porque você não vai utilizar o Flake 8 junto com o Django em produção. Então, se você deixar só em desenvolvimento, é bom que ele não vai instalar essa lib à toa. Quando você fizer o deploy da sua aplicação. Mais detalhes que nós vamos vendo aí, né? Vai instalando, vamos instalando. Bom, enquanto isso, na realidade, vamos dando uma olhada no Travis aqui, então. Então, se eu comparar lá com o repositório do que eu usei no próprio curso, né? Na realidade, então, primeiro o que eu vou fazer? Vou utilizar o pip, o CodeCove, só que eu vou tirar. Então, nesse install, eu vou pedir para ele instalar o... É a fase de instalação. Ele vai instalar o pipenv, né? Então, eu só vou tirar o CodeCove, porque eu acredito que você ainda não tenha feito o setup desse cara aqui. Então, eu instalo o pipenv e... Depois disso, eu vou justamente fazer... É o mesmo comando que eu fiz aqui, só que em vez de utilizar o "-d", vale também utilizar o "--dev". É para instalar as dependências de desenvolvimento, porque você precisa das dependências de movimento quando você for rodar o seu servidor de integração contínua, Porque, efetivamente, você vai querer, por exemplo, rodar o FlakeAid. E aí... Nossa! O programa já está demais agora. E aí, sim, esse script FlakeAid, ele já vai efetivamente rodar. Ainda não tem o PyTest instalado, então, realmente não tem código. Mas, como você tem o FlakeAid em si, já é para ele pegar qualquer coisa estranha que tenha dentro do teu sistema. Vamos colocar alguma coisa estranha? Deixa eu ver se tem algum import que não exista. E, antes disso, deixa eu configurar aqui o interpretador do Python para esse projeto, para ele parar de colocar aqui as coisas em vermelho. Porque eu instalei até, mas não configurei. Então, Project Interpreter, vou adicionar aqui do meu... Ele já até viu que já existe esse meu ambiente virtual. Então, vou dar um OK. Olha lá. Já tem as coisas, o Django, etc. Então, ele deve parar de dar os problemas, porque agora ele vai ler do ambiente virtual correto, que efetivamente vai ter o Django instalado. Então, o que a gente pode fazer aqui para que o FlakeAid funcione? Lá, o que a gente vai querer rodar é um PPM Shell FlakeAid. Basicamente é isso, para rodar o FlakeAid nos arquivos. Ele rodou, deu tudo certo, porque efetivamente... Ah, e depois ele rodou o FlakeAid, tá? Tudo bem, mas funcionou. O FlakeAid rodou porque não tem nada de ruim. Então, às vezes, quando eu quero saber se o Travis está rodando ou não, eu coloco alguma coisa que dê erro mesmo. Então, efetivamente, eu vou fazer o seguinte, vou furar a PepeAid, que é deixar mais de dois espaços entre o import e a próxima linha de código, que é isso aqui. Então, eu vou, nesse momento, rodar o FlakeAid. Olha lá, aí ele dá um erro aqui e eu espero ver o mesmo erro lá. A única coisa é que eu não criei aqui uma branch, mas eu acho que, na verdade, como é o meu repositório, eu nem vou criar mesmo. Aliás, mas depois eu vou querer fazer um amend. Então, vamos fazer direitinho, vai. É bom que a gente relembra aí os comandos de pip, né? Quer dizer, eu fiz alterações, nesse caso... Como? Desculpa. Vou fazer um stash agora. Isso. Então, como eu esqueci, vou fazer aqui, é bom que a gente brinca com o git, git stash. O que ele faz? Pega todas as mudanças que eu fiz, guarda no stash. Aí eu consigo abrir uma branch aqui, que eu vou, sei lá... Vou chamar de Travis a branch, apesar de eu gostar de chamar pelo número, mas eu vou chamar de Travis. E aí vou dar um git stash pop, para que aquelas mudanças que eu fiz se reflitam aqui, que elas fiquem refletidas. Ih! Ah, tá. Não era para fazer isso. Na verdade, era para rodar só o FlakeAid. Olha lá. Too many blank lines. Então, assim, quando eu fizer agora esse commit... É... Consertado... Arquivo... Do Travis CI. Aí eu vou fazer um commit push. Então, lembrando que aqui eu estou jogando para o meu repositório. Ih! E o IDEA veio junto, né? Ah, o IDEA é porque eu estou apagando, se eu não me engano. Apesar que eu acho que... Você está deletando. Por isso que ele teve junto. Ah! Porcaria. É, quer dizer... É, o ponto IDEA sempre é um saco, porque... É... Na verdade, eu... É, mas é que eu... Quando eu removi, eu removi só do meu... Eu removi só do meu... Mas não está no seu gitignore global? Ele está, mas como ele já estava antes... E esse é o problema, às vezes, na hora de consertar. Como ele já estava antes, quando eu fiz o gitRM, eu só removi, mas eu não comitei aquela mudança que eu tinha feito antes de abrir o PyCharm. Então, assim, ele vai mandar, mas vamos resolver isso também. É bom que a gente já resolve as duas coisas. É... Vamos ver primeiro lá como vai estar. Olha lá. Tem o Compare and Pull Request. Vamos já criar o Pool. Só que, olha lá, o ponto IDEA está lá, né? Então, deu ruim. Sempre deu, dou uma olhada aqui no FileChange antes de mandar um PR para ter noção. Então, olha lá, o ponto IDEA é só arquivo de configuração do meu projeto, né? Então, veja, o da Marilívia vai ser um, o do meu vai ser outro. Cada um vai ter um diretório específico. Então, assim, se você deixar o ponto IDEA, ele vai ficar sempre zoando o editor dos outros. Porque ele sempre vai tentar sobrescrever esses arquivos. Tanto é que viram que ele foi e não voltou. Então, na verdade, a gente tem que fazer o RM do próprio Git. Porque eu só apaguei, mas não comitei aquilo. E aqui estão as minhas, efetivamente, as minhas mudanças, né? Ele está falando aqui que, olha, eu não apliquei a regra do FileChange no próprio arquivo do ponto Travis. Deveria ter aqui uma linha sendo pulada. A gente pode até consertar isso. Mas o bom é ver se, por acaso, ele vai rodar no Travis CI. Cadê? Será que se eu entrar em Settings? Porque ele não rodou. Por que ele não rodou? Vamos descobrir autoconservantes, blá, blá, blá. Build push and pull requests. Ah, por que ele não está rodando aqui? Eu esperava que ele fosse rodar esse cara aqui. Cadê o outro? Deixa eu entrar aqui no... Ah, não. Rodou aí. Está vendo, Marilívia? Então, como eu instalei e rodei, olha lá. Permission denied. Inclusive, olha lá. Python 2.7. Você já ia pegar uma coisa ruim dessa daqui. Porque, eu acho que, se eu não me engano, eu tenho deprecation, pato, blá, 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 blá. Isso aí, beleza. E aí, por que ele está dando ruim? Isso aí, por conta do pipenv, eu consertei isso em algum momento. Deixa eu lembrar o que eu tinha feito. Language, Python 3.7. Será que foi nesse lib Python Pro ou foi na outra que eu fiz o... Eu não entendi por que que ele... Aqui, coloquei a... Deixa eu ver se eu fiz besteira. Alguma. É, pior que ele pegou aqui a versão do 3.7 mesmo. Estranho. Deixa eu... Vocês estão vendo o que está de diferente. Python 3.7. Language, Python e Python 3.7. Ah, tá. Então, faltou aqui. Language. Python e Python 3.7. Então, essa é uma correção. E a outra é retirar com o git o ponto ideia, né? Pode até... Eu nem sei se ele vai dar ruim. Aqui, vamos ver o que acontece. Porque são os arquivos de configuração dele. Não sei se, de repente, o patch-up vai se perder quando eu fizer isso. Tá? Mas o git, se eu não me engano, ele tem um comando chamado rm. Então, grep rm para procurar. Olha lá. Aqui, remove os arquivos. Então, eu devia ter utilizado naquela hora git. rm. Eu acho que tem um rf. Vamos tentar. E remover tudo do ponto ideia. Olha lá. Aí, agora sim, ele removeu tudo. Pode ser que fique meio zoado. Olha lá. Não falei? Ele perdeu todas as configurações que eu tinha colocado. Vê que as pastinhas mudaram aqui. E etc. Mas eu nem quero que ele crie um de novo. Então, deixa eu até ver aqui. Git status. E aí, eu vou até fazer por aqui o commit, então. Git é de todo mundo. Aí, ele pegou o modificado. Colocou aqui. Então, aí eu vou fazer o git commit. Se eu não me engano, o commit tem um menos A de amend. É, se eu não me engano, é esse menos A de amend aqui, tá? E aí, porque eu quero sobrescrever aquele commit que eu tinha feito. Cadê o... Tell the command to add on stage files. Não, esse é o menos A de adicionar. Então, eu acho que é um traço, traço amend. Tem um squash. For using rebase out of squash. Short, brand, porcelain. Eu acho que tem um amend. Menos M eu já conhecia. Cadê o amend? Aqui, amend. Replace dt. É isso aqui mesmo que eu quero. Então, vai ser git commit amend, menos M para eu colocar a mensagem. É bom que eu faço também via linha de comando. Opa. O que que eu ouvi? Git commit. O que que ele foi? Ele não encontrou. O que que ele falou aqui? O que que ele falou aqui? Alguém tá vendo o erro aí? Show. Por ter colocado o menos M, você não é obrigado a colocar a mensagem também? Ah, é verdade, né? É verdade. Foi isso que eu esqueci mesmo. Apesar que eu gostaria de mudar a mensagem, mas vai, né? Consertado. Arquivo de config. Beleza. Beleza. Git push. E cancela. É, porque aqui, na verdade, eu tenho que fazer um git push menos F. Tome, cuidado com isso, porque até garanta, né? Dá um git status para garantir que a gente está fazendo isso numa branch que não é a master. Então, cadê? É, eu tô na branch Travis, então maravilha. Então, git push menos F. Só faça isso se for uma branch sua que outros coleguinhas não estejam desenvolvendo. Senão, vai dar ruim, porque nós estamos efetivamente alterando o histórico dessa branch, tá? Deixa esse cara aqui, porque ele deve dar um rebuild aí a qualquer momento. E aí, nós consertamos. Vamos dar um refresh aqui no PR para ver como que estão os arquivos que agora foram mudados. Na verdade, eu quero ver se ele deletou. E foi isso que ele viu, porque senão ele ia colocar... Vamos ver, ó. Dif, isso aqui, ó. Só foi apagado, né? Então, essa turma inteira aqui foi removido. Todo mundo do ideia foi embora, na verdade, foi apagado. E aqui existem as... Ah, eu só esqueci de consertar o... Mas vamos ver, porque é bom, né? Porque a gente passa para outro erro, né? Então, veja. No caso aqui... Ah, na verdade, já tinha erro aqui. Por que o meu flakeate local não viu tudo isso? Olha só, ele aqui está dando até umas linhas a mais, né? É tudo por tamanho de linha. E aí, eu, em particular, essa é a única regra da PEP 8 que eu não sigo. Tipo, 2019 com 79 linhas de carácter, então eu considero que 20 linhas já são suficientes, né? Então, uma outra coisa que dá para usar do projeto é pegar o conteúdo aqui do flakeate, que é a configuração do que eu gosto de fazer, inclusive excluindo o ponto venv. Se você estiver aqui utilizando... Deixa eu entrar aqui e sair de novo no projeto. Porque quando eu apaguei o ponto venv, deu ruim lá. Então, vamos apagar aqui. Maravilha. E aí ele volta mais ou menos aqui. Teria que configurar de novo o... Pode ser que ele tenha perdido a configuração, mas agora ele abriu um pouquinho mais decente. Então, eu vou criar aqui o arquivo de configuração. E o computador não travar. Vamos criar aqui um... .flake... .flakeH. Aqui ele está perguntando se quer que ele coloque já no git, eu vou dizer que sim. E aí eu vou copiar aquelas configurações para que a linha tenha esse resultado aí. Mas assim, o flakeH aqui, ele deveria já pegar os erros que eu coloquei. No caso, era mais do que só o URL, né? Ele tinha lá, por alguma razão, ele não pegou os erros que a Mari Lívia tinha colocado. O erro que o Trevis pegou. Isso está esquisito, porque é exatamente o mesmo comando, né? Ah, flakeH. Estranhíssimo. O flakeH lá pegar mais erros do que o daqui. Não era para isso acontecer. Mas de toda forma, vamos tentar passar os arquivos direitinho agora, porque a gente já viu que o Trevis está rodando. Nós já corrigimos aí os erros do Trevis em termos dele rodar. Vamos corrigir agora aqui o erro de flakeH. Na verdade, nem precisava ter feito isso, né? Só o Ctrl-Shift-L já ia me ajudar. Vou comitar agora aqui. Vou fazer o amend. Mesmo resultado daquele comando que nós rodamos, né? E aí, vamos fazer um commit and push. Só lembrando de fazer o force aqui. Isso, ele apagou todo mundo que estava aqui dentro. É isso mesmo. Então, force push. Não me avise mais sobre isso. Pode fazer o push, porque é uma branch específica que eu estou fazendo. E isso não tem problema alterar o histórico da branch. Vamos ver o que acontece aí agora. O Trevis em algum momento vai começar o build 3. Em algum momento? Pode ser que demore um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Olha lá. Começou a rodar. Aqui a pergunta do Júlio. Alguém aí usa doctest no VS Code? Mas aí é melhor você rodar o doctest via... Uma opção é você rodar via linha de comando mesmo, Júlio. Olha lá. E aí agora funcionou ok. Para finalizar aqui, a gente pode... Na verdade o que a gente está fazendo é uma contribuição open source. A Mari Lívia está com o projeto original. Então, quando eu fiz isso, deu tudo certo. Eu falo, olha, legal. Isso aqui é um PR para o meu próprio master. Só que eu posso jogar lá para o projeto da Mari Lívia. Então, o que eu posso fazer? Eu posso inclusive vir aqui no pull request. Agora que eu vi que essa está funcionando. Vou abrir um novo pull request. E aí eu vou comparar quem? Vou comparar, na realidade... Cadê a minha branch? Cadê a minha branch, Travis? Ah, tá. Porque eu entrei no Mari Lívia aqui. Espera aí. O que ele está no link da Mari Lívia? Eu não sei. Era para estar no meu. Ah, eu já abri o pull request para a Mari Lívia. Estou muito doido. Era para eu ter... Eu achei que estava abrindo no meu, mas beleza. Na realidade, já abriu no local certo. Então, assim, na realidade, eu mandei um PR, que na realidade, da minha branch direto. Então, já dá para ver aqui. Eu estou pegando o da minha branch Travis e já propus um pull request para a Mari Lívia. Então, fica assim já essa contribuição aí para o seu projeto, Mari Lívia. É legal que a gente fez aí um pouquinho de Git, contribuição open source, mais ou menos mostrando aí, muito por cima, o que é o conteúdo que a gente vê lá no PyTools. Então, esses detalhes de fork, fazer configuração de chave SSH, criar sua conta no GitHub, criar um fork, mandar um pull request para um projeto open source e colocar aqui já o processo de integração contínua contra o FCI. Suas dúvidas aí foram sanadas, Mari Lívia? E os demais também? Na verdade, assim, eu tenho uma outra dúvida que é em relação ao PyTools também. É porque, assim, eu achei bem penoso aquela parte de instalar o pip e o virtual env. Aí eu achei bem mais fácil com o pip e env. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas é bem mais simples com o pip e env, porque não começar com o pip e env ao invés de, sei lá. Eu achei o outro processo bem mais moroso, bem mais complicado de fazer. Entendi, Mari Lívia. A razão aqui é um pouco histórica, né? Na realidade, quando eu fiz o PyTools, o... Quando eu fiz o PyTools, o pip e env até existia, eu acho, mas o uso dele estava muito incipiente. Então, pip e mais virtual env, digamos que é a solução clássica. Não à toa, eles passaram a empacotar no Python 3 o virtual env e o pip dentro já instalado no Python. Então, está dentro da biblioteca padrão. Então, quando eu fiz, é que você está vendo os vídeos... Eu acho que até falo lá no módulo do pip env, que eu falo, olha, a Libia aqui está desatualizada, porque eu gravei isso aqui já tem um ano e meio, dois. E aí, então, não existe ainda, inclusive ainda não existe, a solução, digamos, mais utilizada é o pip e o virtual env. Se a gente pensar que eu estou preparando os alunos para o mercado, é importante que você ainda saiba isso, porque ainda, na minha opinião, acho que ainda é a solução mais utilizada. E pode ser que você ainda pegue muito projeto legado que vai estar com pip e virtual env. E aí você vai ter que utilizar, vai ter que saber instalar, vai ter que saber fazer aquela parte do módulo que está ali. E aí o pip env ganhou uma certa tração na comunidade e eu mesmo passei a utilizar nos meus projetos. Comecei a utilizar tem um ano, um e meio, dois anos, para entender, aliás, um ano, eu acho, para entender como ele funciona. E mesmo assim, eu ainda não tenho certeza se eu tomei a decisão certa, porque o pip env, o processo de desenvolvimento dele está um pouco parado. Você viu que ele resolve alguns problemas, ele é mais fácil de instalar e de gerar as dependências, porque você não tem que fazer nada manualmente. Mas o processo dele de desenvolvimento ainda está meio parado e ainda existem aí alguns competidores, como, por exemplo, o Poetry. Todo mundo fala muito bem do Poetry e existem ainda algumas outras ferramentas. Então eu até gravei e fiz o vídeo de Django no início com o pip env, mas o risco é que talvez eu tenha que regravar isso caso o pip env não ganhe tração na comunidade. E se isso acontecer, de toda forma, você já sabe pip e virtual env, que é o que normalmente as ferramentas vão utilizar por trás dos panos, e talvez eu tenha que regravar de novo. Então a razão é essa, é uma razão mais histórica de eu ter gravado aí. De repente, acho que valeria hoje eu falar para a pessoa, olha, já dá uma olhada no pip env desde agora, mas eu acho que é interessante vocês verem o processo como um todo, porque indo para o mercado é interessante que vocês conheçam, pelo menos hoje em dia ainda é importante que vocês conheçam o pip e virtual env. Consegui justificar? Ah, sim, não, é porque para mim é tudo muito novo. Então essa parte de infraestrutura para mim é bem abstrata ainda, porque o meu conhecimento em relação a essa parte é básico. Então, na verdade, eu estou aprendendo isso agora. Então, para mim, toda essa parte antes do desenvolvimento é totalmente nova. De você preparar o ambiente até você ir lá e fazer o que você realmente quer fazer. Mas tem sido bem interessante. É, e assim, obviamente que também é um trade-off do curso, que aí, por exemplo, para a gente não ter que aprender tudo de, como se for para o Diango, tudo de servidor, então aí eu delego isso para o Heroku, para a gente ter, para a gente abstrair a parte do servidor e não ter que lidar com isso. Mas essa parte das ferramentas do pip env são ferramentas importantes para qualquer tipo de projeto que você for fazer, né? Então, controlar a versão, não tem para onde fugir, senão você vai perder seu código. Isolar seu ambiente, isolar suas dependências, em particular nesse primeiro nível mais simples com o pip, mas depois quando você vai para, digamos, para as empresas aí, a tendência do mercado é colocar, inclusive, as dependências do sistema operacional, em geral, utilizando o Docker hoje em dia. Que, inclusive, eu dei uma pincelada já no módulo de Diango, quem é o membro aí sabe, que eu coloquei lá o como instalar o Postgre localmente, com Docker, para já também dar uma pincelada nisso sem aprofundar, mas para você já ficar ciente que a ferramenta existe. E aí as ferramentas são, eu sei que é um pouco complicado, principalmente para quem nunca viu, mas a ideia é que, digamos aí, que para chegar nesse nível que eu estou agora, demorou um tempo, então eu tentei condensar esse conhecimento em pouca coisa, que eu sei que não é simples de digerir, mas é o que você vai precisar se você pretende trabalhar na área aí, fazer um projeto minimalmente profissional, mesmo que você não vá trabalhar, mas que você faça os seus projetos aí num pipeline de entrega. E, obviamente, que ele é complexo no início, mas o que eu espero que você tenha em mente é, você faz isso uma vez, e depois de estabelecer esse processo de entrega contínua, a ideia, qual que é o objetivo final da entrega contínua? Que, uma vez que eu mande um pull request, várias validações sejam feitas de maneira automática, e que quando eu coloque este código na minha branch master, que este código já seja publicado automaticamente no meu servidor. Então, eu sei que é complexo por trás, mas a razão dessa complexidade é para te trazer basicamente o seguinte, o código passou em todas as validações automáticas, ele pode ir para o servidor. Óbvio que num nível ainda não o mais rebuscado possível, mas pelo menos já com os testes automáticos e com algumas outras coisas. Então, um projeto que já te mostra o fio da meada e o objetivo, que é simplesmente o código chegar e ser entregue o mais rápido possível para o seu cliente, para poder gerar valor para ele. Eu acho que quando você chegar no capítulo do Django, que é o primeiro lá, que é o preparando o ambiente, em que isso acontece, sabe? Depois de você montar tudo isso, você pena, dá trabalho, mas depois que está pronto, às vezes eu até esqueço. O Python Pro eu desenvolvo dessa mesma maneira. Então, às vezes eu até esqueço, sabe? Como é que é mesmo o deploy? Eu tenho que ir lá nas ferramentas para entender. Às vezes eu até voltei já na minha própria aula, como é que faz isso mesmo? Porque eu esqueço. E é o ideal isso, porque está tudo no código, está tudo automatizado, né? Deixa eu ver aqui o pessoal escreveu. Tranquilo, hein, Marília? Entendeu só o objetivo? De onde é o objetivo, Marília? Que às vezes talvez não fique tão claro, mas o objetivo é esse. Você não colocar a mão depois do processo mexendo, ou às vezes você coloca para melhorar o processo. Mas no fim do dia você quer o processo mais automático possível. Sim, entendi, sim. Fez todo sentido. Beleza. Tiago Rodrigues, Renzo, no caso do Poetri, ele faz a parte das resoluções das dependências e empacotamento, mas não faz a divisão do ambiente virtual, certo? Então, eu não brinquei ainda com Poetri. Eu sei que ele realmente serve para empacotamento também. E aí, justamente, eu não sei se ele... Na verdade, eu não sei se é o ambiente virtual que ele não divide, ou se ele não divide o ambiente, as dependências de PROD e DEV. Eu ainda não brinquei com Poetri ainda. É que eu tenho um perfil bem conservador, sabe? E assim... E pragmático de resolução de problema. Eu vi que o pessoal estava utilizando o PPMV em PROD, aí eu fui lá e tentei utilizar. E agora que está meio nessa guerra de empacotadores, eu prefiro esperar a galera que gosta de ficar remoendo beat, etc, entre nessa guerra. Eu espero, às vezes, surgir um player mais importante, como eu achei que ia ser o PPMV, para depois eu estudar. Porque na nossa área, você tem que estudar muita coisa. Então, essa minha posição conservadora é porque eu deixo para os mais jovens estudarem primeiro. Aí eu vou para as conferências e pergunto qual que é a ferramenta que está aí na hora, que está funcionando, etc. Isso tinham me respondido o PPMV e eu fui lá e estudei. Agora me falaram do Poetri, mas eu ainda não fui lá brincar. Então, assim... Ainda não sei como é que funciona efetivamente o Poetri, mas eu sei que tem uma live de Python do Eduardo Mendes em que ele fala lá do Poetri, então, de repente, dá para tirar as dúvidas lá. Mas, assim que eu estudar também, de repente, eu aborde aí o assunto. Ou se alguém, na realidade, conhecer, se algum aluno conhecer aí, quiser fazer uma Tech Talk sobre Poetri, também será muito bem-vinda. Fernando aqui, Rezo, não é bem uma dúvida específica. Outro dia, em uma aula tira dúvida, você até mencionou o Anaconda. O uso Debian é que ainda está com o Python V 2.7. Como contornar essa situação transitória de duas versões simultâneas? Aí é o caso do utilizar... Aí é o PyTools mesmo, né? PyEnvy para instalar versões diferentes e ambiente virtual para isolar. O Anaconda, eu mencionei como uma solução mais parruda para programação com Data Science no Windows. Porque o Windows não possui as bibliotecas... É complicado fazer as bibliotecas de compilação, de compilação necessárias, principalmente para as bibliotecas... Não só principalmente, mas... Em particular, o Data Science usa muita Lib em C e em outras linguagens por baixo dos panos. E aí você tem uma certa dificuldade de fazer o build e a compilação disso, principalmente no Windows. E aí eu recomendei o Anaconda para quem quer trabalhar com Data Science no Windows. Agora, se você está no Linux, o PyTools vai direitinho. É PyEnvy, mesmo esquema. Acho que outro dia eu até resolvi o problema com Pandas lá, que não estava instalando, etc. Então, assim, como é que você vai trabalhar? Vai trabalhar PyEnvy para instalar as diferentes versões de Python no teu sistema e depois, a partir disso, você instala o PipEnvy ou usa o Pip e o VirtualEnvy para criar os ambientes isolados e instalar todas as suas bibliotecas lá dentro. Deixa eu ver aqui, Thiago. Claro, eu estudei um pouco dele e vi que ele faz o DevProd, mas para a Venvy ainda não vi nada. É mesmo? Ele não resolve a parte do VirtualEnvy? Apesar que se ele conseguir... Ué, então como é que ele instala as dependências? Estranho, porque normalmente ele instalaria as dependências num Python, num ambiente virtual. Beleza? Bom, estamos aí com 50 minutos de live. Mais alguma dúvida aí, galera? Ou já é suficiente como hoje? Eu tenho uma só para reforçar aqui, algo básico, Renato. É bem básico, só para reforçar. Diga aí, Wagner. Então, o ponto gitignore é só para ignorar o que eu não quero subir para lá, para o git, certo? E o ponto flakeit é o que eu não quero verificar? É, o ponto gitignore é esse arquivo respectivo ao git, onde existem aqui os vários arquivos ignorados do ponto de vista do controlador de versão do git. E o ponto flakeit, na realidade, é o arquivo de configuração do flakeit. Então, você tem lá várias diretivas, como, por exemplo, se você procurar lá, existem várias, como, por exemplo, maxline length, que seria o tamanho máximo da linha, que aqui eu altero. Se você não colocar nada, ele usa os valores padrão. E para PEP 8, são 79 caracteres. Mas eu aqui aumentei para 120 e pedir que ele não verificasse os arquivos presentes aqui no ponto env. Por que eu faço isso? Porque dentro do meu ponto env, ele instala as bibliotecas que nós instalamos no Python. Então, tem código aqui para caramba. Então, se ele fosse verificar, ele ia demorar mais nessa verificação. E o problema é, ele está verificando o código que não é meu. E aí, é um problema, porque eu não vou poder consertar o código se alguém não seguiu aqui as regras do flakeit. Então, eu peço para ele ignorar, porque eu não quero que essas libs sejam consideradas. E, inclusive, tem, acho que um arquivo, eu esqueci agora, eu tenho até que passar a utilizá-lo. Eu sei que tem um arquivo de configuração que já é utilizado, você define seções. E, eu não lembro se é dando ele. Eu esqueci agora o nome do arquivo, tá? Mas o flakeit aceita, o flakeit aceita, assim como, por exemplo, tem também o pytest, tem um também. Eu esqueci agora qual que é o nome. E eu acho que não é .pytest. Mas o pytest também tem um arquivo de configuração que você pode criar também. Então, é só da leitura do framework mesmo, tá? Vamos ver aqui. Ah, também não tenho que... Então, porque aquele problema com o ponto ideia dela não poderia ser resolvido, então, com o gitignore ou não? Ele poderia, mas aí qual que é a questão, né? Foi o que eu mencionei lá no início da aula. Deixa eu ver se eu acho aqui o tópico. Ah, aqui. Aqui que eu estou logado. Qual que é a questão? Deixa eu entrar aqui. Eu acho que eu mencionei lá na aula. O problema é o seguinte. Os arquivos que estão no ponto gitignore são arquivos respectivos ao meu projeto. E eu não quero que nenhuma pessoa suba esses arquivos aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui algum exemplo. O ponto tox, que é arquivo de configuração. Arquivos de coverage, do unit test. Você, em geral, não quer colocar isso no... Você não quer colocar isso no controle de versão. Arquivos de .mo e pot, que são arquivos de tradução, que você não tem... Eles são compilados, então não tem por que eles colocarem aqui. O db SQLite 3, porque o Django cria esse arquivo. E você não quer colocar nada que tenha log também. Então, são arquivos respectivos ao meu projeto. Agora, o ponto ideia é só uma coisa. Imagina que nós estamos trabalhando em equipe. Eu uso PyCharm, e aí o pessoal estava falando de VS Code. O pessoal usa VS Code aí. O VS Code também tem uma pastinha de configuração. E aí, qual que é o problema disso? Se você começar a colocar, tipo, ó, agora eu vou colocar aqui no gitignore arquivos do PyCharm. Agora eu vou colocar no gitignore os arquivos do VS Code. Aí alguém usa um outro editor, sei lá, se o VIN tem um ponto VIN também, mas agora vai os do VIN. Agora vai o do Notepad++. Agora vai o do Diabo. Aqui vai muita coisa. E assim, isso não é uma restrição do projeto. Há uma restrição de todos os projetos do seu computador, do seu ambiente. Concorda? Enfim. E aí, o que eu faço? O que eu faço? É, em vez de eu ter que ir em todo... E aí imagina, se a gente tem um milhão de projetos, todos os nossos um milhão de projetos tem que ter sempre essas linhas, se nós trabalhamos juntos. E toda vez que chega alguém novo, chegou alguém novo, e esse cara usa o XPTO editor. Aí a gente tem que ir nos um milhão de projetos e colocar o XPTO por causa daquela pessoa que usa aquele editor. Aí o flame war entre editores de texto ficaria ainda pior, né? Mas aí o que eu mostro? E eu acho que eu mostro isso, me corrijam, depois eu quero até procurar ali. O que eu faço? Eu vou lá na minha ROM e configuro, se eu não me engano, cat.gitignoreglobal. que aí é o seguinte, aqui eu coloco o quê? Coloco os arquivos que eu, Renzo, costumo ignorar sempre. Quem são eles? Ponto ideia. Por que ponto ideia? Porque eu uso PyCharm. Por que ponto classplath e ponto project? Esses são arquivos da IDE do Eclipse, quando eu trabalho com projeto em Java. O BIM aqui nem tinha tanto, apesar que os arquivos binários em geral eu ignoro. E aqui eu estou até ignorando tudo que for SQLite 3. Esse aqui talvez seja até um perigoso que eu tenha colocado, mas eu coloco esse arquivo de configuração global. E se eu não me engano, eu posso jurar que eu coloquei essa configuração lá nas aulas. Vamos ver aqui, afiando o machado. arquivo gitignor. Deixa eu ver se eu escrevi o que que... Olha lá. Nesse tópico você vai aprender, tem que corrigir aqui. Depois vou corrigir, vai aprender. Mas nesse tópico você vai aprender como fazer o gitignorar os arquivos globalmente e localmente. Justamente nessa aula aqui, olha lá. Inclusive eu coloquei o conteúdo do que eu coloquei lá no gitignor global e como é que eu configuro o gitignor global. Beleza? Beleza, valeu. Vamos lá. O que que tá pegando aqui? Tiago, inclusive na doc, ele diz que identifica se você estiver em um venve e instala no lugar correto. Ah, beleza. Aí sim. Então legal, Tiago. Então deve ser porque ele delega então mesmo, então você vai ter que... Então no Poetry você tem que possivelmente aprender a trabalhar com o PIP Virtual Envy porque você precisa pelo menos criar o Virtual Envy, ativar para depois instalar as dependências presentes no Poetry. Então pode ser isso. Eu não sei. Só estou... Só estou... Ah, você falou exato aqui, né? Isso é o que eu tava assumindo, né? EditorConfig.org Esse cara é massa para a produção de código funciona independente do editor que está sendo usado. Deixa eu ver o que que é esse link aqui. Deixa eu colocar até aqui na gravação. Ah, sim. Esse aqui é para para definir os formatos. Legal. Eu só não sei o que que ele faz depois. Se ele gera algumas coisas, se ele faz os matchings. Eu sei que eu costumo... Você consegue no PyCharm exportar as suas... Eu só não lembro como faz. mas eu sei que você consegue exportar também o... Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu pego... Eu sei que eu tinha gravado em algum lugar. Eu acho que está em algum controlador de versão. Em algum lugar, eu sei que tem como você exportar os seus settings. O problema é que isso aqui é um mundo. Preference. Deixa eu ver se era aqui em algum lugar. Project Interpreter for current project. Tinha em algum lugar que você conseguia fazer isso? Deixa eu ver. É bom para o oráculo que é mais rápido, né? Export PyCharm Settings. Ah. Choose File Export. Select Settings. Olha lá. Sharing Your ID Settings. Então, File... Olha lá. Export... É, estava na minha cara. Exporting Settings. Então, você escolhe tudo que você configurou. Aí, ele vai colocar nesse settings.zip e aí, eu acho que eu tenho até salvo em algum lugar no meu computador. Eu acho que eu tenho. Eu acho que fica na minha pasta Beam da Home. Deixa eu ver aqui. Aqui. Não, pior que não. Depois eu tenho que ver onde é que está salvo isso então. Mas, enfim, eu consigo exportar e pelo menos para a galera do PyCharm para não ter que ficar fazendo todas as configurações de novo e aí você consegue configurar. Agora, se esse editor faz para todos, aí eu não sei o que ele faz. se você... O que você consegue aqui fazer? Ou isso aqui você está falando que são as... Eu não entendi exatamente o que ele faz aqui, não. O Júlio, se quiser explicar aí. Ah, o Júlio falou vou nessa se já foi então já foi. Beleza, galera? Então, estamos aqui já com uma hora de plantão. Agradeço aí os guerreiros que ficaram aí o River também quem já foi também agradeço quem foi pela atenção de vocês aí Fernando, Guilherme, Gustavo, Júlio, Ah, ainda está aí o Júlio. Mayron, Mari Lívia, Tiago, Vitor, Wagner. Espero que vocês tenham curtido aí. Isso, posta a dica lá no fórum e explica como é que funciona lá, Júlio. Tá certo? Então, muito boa noite aí para todo mundo para você também que teve a paciência de assistir essa gravação aqui que você está assistindo aqui agora. Se você curtiu o assunto, você quer se aprofundar no assunto deve, no assunto ferramentas de mercado. Tirei agora o óculos aqui e deixa de ser claro que a gente vai virar super-homem aqui no final. Então, se você curtiu e quer aprender essas ferramentas aí de mercado, eu estou colocando aqui o link aqui embaixo dessa gravação para o módulo desse módulo intermediário do PaiTools, mas tem também o módulo para programação básica. Se você ainda está no nível básico, possivelmente você não está vendo isso até o final, mas se você viu, não se assuste. Tem também aqui o link para o curso básico para você começar nessa caminhada rumo à sua carreira em tecnologia. Muito obrigado e até o próximo plantão daqui 15 dias. Falou, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí